No momento de angústia, implorando pelo teu perdão, te entreguei minha canção Tua misericórdia me salvou, o que eu quero é o teu amor Vem fazer morada em meu coração Vem ao meu coração, me traz a luz em meio à escuridão Senhor, todo do meu ser, você me faz viver, teu amor não tem fim Vamos cantar que teu amor não tem fim Vamos dizer que teu amor não tem fim Minhas lágrimas molhavam meu rosto, e eu não conseguia mais cantar Eu podia te sentir, arrependido eu estou A tua essência eu não quero perder Toma o meu coração, me traz a luz em meio à escuridão Senhor, todo do meu ser, você me faz viver, teu amor não tem fim Vamos cantar que teu amor não tem fim